O NN passe na área, Riqueiro, atrás, Bustamante bateu, bateu, goooooooool! Aí o Diego, fez o toque, de lado, Gabriel, cortou, limpou, bateu bonito, bateu bonito, aí o gol, 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 gol do Flamengo, um lindo gol do Gabriel. Igualdade no marcador, cruzamento pra área, feito o corte pelo Clark, e olha o contra-ataque, é lance de perigo, linda jogada do Gabiardo, vai fazer um lindo gol, bateu, 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 Goooooool do Sabora! Machado, ganhou bem do Guerra, parte com o perigo o Jorge Wilstermann, ele vai arriscar pro gol! GOOOOOOOL! 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 Machado, gol do Jorge Wilstermann! Quase! Entortou todo o berri ali pra ele receber a bola. Diego de novo. Flamengo chegando à bomba! Anubou! 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 Booooool! Do Flamengo! O André pede a aproximação Que passe do Roseto É para o Nicão, peca em outro Nicão Para o gol, golaço Gool Gool Golaço Joga a luz Encostou, retomou Gian chegou até a linha de fundo Cruzamento é bom, Borja Na subida, na primeira disputa O Willian ajeitou, bateu Gool Do Palmeiras, o Willian Na abertura pela ponta, Escobar saiu Batabellinho, chamado 2-1 em cima do Vitor Ferraz Chumazeiro dominou Vanderlei fechou o ângulo, foi driblado, pintou o gol Gool Gool Lateral para a área, é lateral monstro É braço de aço, Pimpão Gool 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 Rodrigo Pimpão para o Botafogo Para o Glorioso Gool 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 Diego que gol L contouriza o árbitro correu para a bola Martéle bateu perna lata gool Gool do the strongest O Zé Douglas Cotinho pressionou na marcação Mais uma vez pro Pará Pará tem o Arão fazendo a infiltração Bora pra ele, cruzamento Passou pro Diego Gol O do Flamengo Pro Ricardo Oliveira Quarta Argentina optou Tá valendo Zero a zero Ricardo Oliveira bate Gol Tem desarme, ótima bola Lá vem Otero O contra-ataque é perigoso Rafael Moura Ficou cara a cara Lá vem Rafael Moura Pintou o segundo Bateu pro gol Gol É do Atlético Rafael Moura Recebeu livre Ficou cara a cara com o goleiro Chutou no alto Chutou cruzado Rafael Moura Aí a jogada pelo lado esquerdo Recua até o Parô Boa noite Busca a tabela Otávio deu espaço Fez o giro Chute Gol Da Universidade Católica E a reclamação do Everton Tornou o Arthur Kaique Recebe João Pedro Pode até tentar o lançamento na área Trabalhou com Luiz Antônio De primeira Golaço Gol Está pedindo na entrada da área Pode arriscar Fez a abertura pro Jonathan Tem liberdade o Jonathan Rolou novamente por Carlos Alberto Gol Atenção Viene elevado Viene Maidana Allí le pega Larco Martínez Cuarta Gol Gol De River Lo hizo Martínez Cuarta Buena media vuelta 6 minutos Segundo tiempo River 3 Recibiendo Caibor Mete la pelota Que libre Lo dejara la tensión Se viene buscando El primer gol En conjunto de Mele Le tiro al arco Gol Gol Emelec Senhores Entropreciado Para definir Minuto de juego É uma abertura pro Marcel Tem total liberdade Pro cruzamento Ele vem forte Na segunda trave De primeira Atentou Bruno Silva Gol 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 Gol